A Eletro Center Materiais Elétricos especializou-se em componentes da mais alta performance nas instalações que exigem segurança, qualidade e confiabilidade. O Betanoia foi até a Eletro Center. Ela vem mudando a estrutura, se apresentando com nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos ABB. A gente tenta levar ao cliente não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. A ABB está trazendo para a gente linhas novas de produtos. Linhas de soft start, linhas de bornes. São produtos com novas tecnologias. A tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. A Eletro Center Materiais Elétricos inspira confiança e tranquilidade. Eletro Center Materiais Elétricosifall E aí